Falando de economia, agora mais uma vez, o PIX pode estar prestes a ganhar novas funcionalidades. O Banco Central abriu uma consulta pública para diferentes modalidades do sistema de pagamentos. Pode ser criada a ferramenta de saque em dinheiro no comércio, utilizando o PIX, Fernando Nakagal. O PIX já é um sucesso, né? E agora com o saque e tudo, acho que a tendência é crescer mesmo, né, Nath? É, é impressionante como o PIX caiu no gosto do brasileiro. Hoje já tem mais chave PIX, que é a maneira com que você se identifica no sistema, do que habitantes. São 221 milhões de chaves para 210, 212 milhões de brasileiros. Vamos entender como é que deve funcionar essa nova funcionalidade? Você vai lá na loja, no supermercado, na padaria, o comerciante vai te mostrar um QR Code, aquele quadradinho como esse daqui, ó. E aí você vai no seu aplicativo do banco, então abre a câmera do seu celular pelo aplicativo do banco, e transfere para ele, né, através desse QR Code, o valor que você quer sacar. Então o dinheiro vai sair, você vai mandar a mensagem para o seu banco avisando, vou sacar aqui na padaria 100 reais. Esse dinheiro sai do seu banco, vai para a conta do comerciante e o comerciante te entrega nota sobre nota num saque. Também vai ter a opção dessa mesma operação, chamado PIX Troco. Então sua conta deu 20 reais, você quer 100 reais de saque, então você faz uma transferência de 120 reais e aí o comerciante te dá os 100 reais como um troco da sua operação. Começa agora o período de audiência pública, o Banco Central vai ouvir os participantes do mercado e a intenção é que essa novidade comece a funcionar em agosto. A ideia do Banco Central são quatro saques de graça para cada pessoa e um limite de 500 reais por operação. Vamos ver porque aqui é bacana e ajuda principalmente, Márcio, porque muitas regiões do Brasil tem poucos caixas eletrônicos. Então atualmente são 171 mil caixas eletrônicos e tem estado como Roraima, por exemplo, tem 360 caixas eletrônicos. Então é difícil de sacar dinheiro por aí. Agora é interessante que o PIX nasceu para quê? Para substituir o dinheiro, transações eletrônicas. Eu morei na Ásia, na China você paga o pipoqueiro da esquina, eu nem lembro qual é o nome do aplicativo lá, tem vários. Tudo para substituir o dinheiro, a nota, a cédula. Aqui a gente está usando o PIX para ter cédulas. Como uma porta de entrada. Parece uma contradição. É, parece uma contradição, mas no interior do Brasil, porque a gente tem duas realidades muito diferentes, né? Os grandes centros, que podem ter um funcionamento mais parecido com a Ásia, e o interior do Brasil, as periferias das grandes cidades, as pessoas ainda usam muito, muito o dinheiro vivo. E essa operação seria uma maneira de você tirar ali a necessidade do caixa eletrônico. Facilitaria para essas pessoas. Mas sim, a tendência é a gente digitalizar o dinheiro e usar cada vez menos as cédulas. Eu nem lembro quando foi a minha última vez que eu saquei dinheiro no caixa eletrônico.